A entidade da comunidade tem que acelerar o desenvolvimento da Cova-Lima. A entidade da comunidade é a comemoração do Restauração da Independência. 20 de maio, Badala Rua Nurecin Rua. Presidente da Autoridade do município de Cova-Lima, Miguel Armada Cardoso Russo. A entidade será a comemoração da comunidade. A comemoração do Restauração da Independência. A comunidade é a comemoração da comunidade. A comunidade é a comemoração da comunidade. A sociedade é a parte da igreja. A juventude é a comemoração da Saúl. A comemoração da Sina observa que a comemoração é diferente da comunidade. A entidade da Saúl e a Cova-Lima participam ativos. e a comemoração da Saúl e a Cova-Lima comemoração da Saúl e a Cova-Lima. A comemoração da Restauração Né, participamos com a comunidade Rússi Suku, estudante, força na polícia, inclui funcionários de Chirahoto. Rússi Cova Lima, zonas de relatos da RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tutar a mídia social Chiraceluk. Rússi Cova Lima, zonas de relatos da RTTL.